Eu vou direto pra segunda parte dessa matéria, o Fábio Araújo derramou, derramou vontade, viu? Vamos lá, tem gente presa, tem gente presa indo pra viatura, vai Deninho, a cunha! Bom, eu volto a conversar aqui com o Sargento Derivaldo do Força Tática do BPGD. Olha só aqui no capu da viatura, todos os produtos tomados em assalto, são vários aparelhos celulares. Pela lógica, vocês observam que existem quatro criminosos, tem aparelhos sobrando aqui. Eles confessaram pra nossa equipe, vocês acompanharam no bloco passado, que praticaram vários assaltos e que um servinte de pedreiro, por estar desempregado, achou a melhor alternativa a assaltar um cidadão de bem e acabou se ferrando, literalmente, né, Sargento? BPGD não tá de brincadeira nessa área, não. Não, 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 a gente tá aqui pra cumprir o que é a determinação, a missão é dada, a missão é cumprida. Tá fazendo, tá trabalhando, tá vendo aí a gente, logo de início tinha encontrado só dois. Mas a gente começou a procurar e tal, estamos encontrando, agora é a busca da arma. Eles dificultando, dificultando, mas tá aqui ó, todo o material, a gente tem aqui dois, quatro, seis, oito aparelhos celulares, inclusive, olha só, é, é, um cartão de um hospital, de um plano de saúde, bolsa de mulher, carteira de outras pessoas, tudo vítima. Tudo vítima, prováveis vítimas, né? A gente vai identificar esse aqui, parece ser menor, levou um tombaço, você tem quantos anos? Eu tenho, tenho um, 22. Por que que vocês praticaram assalto aqui no estado? Eles não lembraram pra reconhecer ainda, monsenhor. Esse vai ser levado pra mala da viatura, existe o outro menor também, a moto tá sendo levantada nesse momento, se é produto de roubo, é uma Honda CG preta com placa NME 9249. Foi levantado, sargento, é quente ou é produto de roubo? Tá levantando aí. É, então estamos fazendo levantamento. A outra tá, é, tá normal, é quente. A, a, a impunidade é tanta, né, que eles usam cara limpa, algumas vezes que muda, algumas letrinhas, mas agora não, eles sabem que tá, o negócio tá tão de boa aqui, não, metem na cara limpa assim mesmo, sem... Geralmente utilizam o menor também pra poder se safar, né? Aí joga a arma, diz que quem bateu, quem fez foi menor, né, mas tá aí. Parabéns aqui. Fazer o levantamento dessas placas aí, aquela outra já deu pra ver que é quente, vamos levantar essa aqui. Mas deve ser, deve ser. Bom, menos quatro, menos quatro criminosos aqui nessa região, estão aqui na mala da viatura, correram, a polícia pediu pra parar. Agora prestem atenção no local, a rota de fuga desses criminosos. Tá certo que vocês não conseguem ver da mesma maneira que a nossa equipe vê aqui no local, mas ali ao fundo vocês observam algumas luzes, essas luzes correspondem a um conjunto habitacional, a área do Gama Lins. Existe uma estrada que dá acesso também para o sistema prisional e algumas rotas que seguem para o Santa Maria e o Eustáquio Gomes de Melo. O que a polícia vem investigando aqui nesse local? O que a polícia vem levantando? Algumas pessoas que passam por esse ponto para ir e voltarem dos seus trabalhos estão sendo abordadas. Até porque a nossa equipe esteve aqui há mais ou menos um mês e 15 dias e mostramos para os senhores um homem e uma cinquentinha que quando chegou nesta mesma curva foi surpreendido por alguns bandidos. Qual é a tática? Essa aqui que eu vou mostrar pra vocês. Alguns bandidos se escondem, ficam aqui, colocaram um lençol, certo? Ficam sentadinhos, quietinhos, tudo escuro. Quando o cidadão de bem volta para sua casa tentando chegar no seu conjunto, na sua moradia ali na frente, esses bandidos levantam com arma em punho, tomam moto, aparelho celular, bolsa, dinheiro, seu, salário mínimo, suado do final do mês. Menos quatro na mala da viatura. E é assim que a gente quer ver sempre. A polícia trabalhando, apertando o cerco, não deixando a corda afrouxar para bandido criminoso que tentam praticar o mal aqui na capital. Não se queira.